Oi pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, eu estou aqui diretamente da igreja eu resolvi gravar o testemunho do irmão do Juliano, Tata Lua, diretamente aqui da igreja que ele vai dar o testemunho dele aqui hoje, então eu vou filmar e mostrar para vocês espero que gostem, não esqueçam de comentar, compartilhar esse lindo testemunho e deixar seu like, viu pessoal? beijos, fiquem com Deus e vamos para este vídeo de testemunho abençoado minha mãezinha amada, Tana Nélia, me levava na marra para a igreja e hoje minha tia Daza está aqui com ela, eu ouvi as duas cantando quando eu era pequenininha e eu lembro até os corinhos, por isso que Jesus disse que para nós levarmos nossos filhos desde pequenininhos para que não se perca no campo se minha mãe não tivesse feito isso, eu não ia estar aqui e o meu testemunho de conversão, como foi? eu paguei para ver pela sua misericórdia e graça vici um passado de louco, de podridão é aquele momento que você está no fundo do poço aí você olha para frente, olha para um lado, olha para o outro olha para trás, olha para baixo e não vê nada aí você olha para cima e vê uma mão, vai vir ou vai ficar aí? aí eu disse, se o senhor não soltar a minha mão, eu vou porque se o senhor soltar, eu vou voltar para aqui para voltar para aqui, eu fico logo aqui aí ele falou, abre a porta do teu coração e a fechadura é por dentro, quem abre é você, quem abre é você desde que estou a porta e bato, mas quem abre é você, quem abre é você e eu paguei para ver, e hoje eu sou o cara mais feliz do mundo as pessoas hoje me falam, mas antes você tinha tudo carro, dinheiro, tinha mulher, tinha não sei o que mulher não, não vou ficar lá mas tinha namorado, não sei o que, não sei o que e hoje você não tem nada, e o cara hoje é que eu tenho tudo porque hoje eu tenho Jesus em Jesus estão todas as coisas que você busca lá fora eu não sou contra você, você legal isso aqui, isso aqui é um toque do céu para a gente ficar feio é, o meu Deus, o que é doido a Bíblia diz o que? que as bênçãos nos acompanhar então se eu sair correndo atrás dela, eu vou pegar? não vou eu não estou indo para longe dela então se você estiver dentro de um propósito de Deus dentro da vontade de Deus que é boa, agradável e ela vai te alcançar porque que os sinais acompanhavam os apóstolos, pastor? obediência, meu irmão obedeça a palavra de Deus conhecereis a verdade e ela vos libertará e a verdade é o que? é Jesus é sim, sim, não, não o que passa disso é procedência madrina em João 10, 25 diz respondeu Jesus já que eu tenho dito e não creio-se mas a obra que eu faço em nome do meu pai essas tentificam de mim mas vós não creio-se porque não sois das minhas ovelhas como já que eu tenho dito disse Jesus porque me viste palmer creio-se então a pergunta é será que eu creio? você que está aqui hoje você crê em Jesus? porque se você crer a bênção vai te pegar se você andar no caminho dele e trilhar o caminho dele o espaço dele ela vai te alcançar existe erro de cima pra baixo? não, só de baixo pra cima então se não tem erro de cima pra baixo e ele disse que se eu andar nos caminhos dele a bênção vai me alcançar eu só tenho que louvar e adorar eu tenho exemplos assim maravilhosos mas o tempo é curto ele tem que falar pouco no trilhérico a gente fica 12 horas tocando né parceiro a igreja a gente tem que ficar aquele irmãozinho rapaz já tem uma ideia no cabelo mas eu entendo eu também já fui assim é porque é bom demais falar de Jesus mas de repente você pergunta será que eu creio? mas por que ainda não aconteceu o meu milagre? será porque eu não busco? não dentro do propósito de Deus se eu obedeço e não aconteceu é porque eu não creio se eu estou dentro da vontade de Deus e aquilo não chegou a mim tem alguma coisa errada é ou não é? Jesus diz o que pra mim e pra você? ele deixa claro que nós faríamos milagres maiores do que os dele que milagre de Deus tem feito através da sua vida a gente vem pra igreja beber da comida do pastor e beber do louvor meu amado se você não lê a palavra Deus quer usar você a gente vai atrás do profeta Deus quer que você seja profeta eu acredito que aquele que Deus quer que seja através de mim alcançado pastor ele vai me colocar na frente dessa pessoa ou vai trazer essa pessoa na minha frente eu não vou sair dando tiro por aí ah vamos lá no bairro agora porque Jesus mandou fazer o id aí eu vou vencer um tiro e ainda vou culpar a Deus eu tomei um tiro aí Jesus vai dizer o que? eu matei vocês lá ah mas tem o id o id na tua escola o id no avião o id é no barba é na pelada o id é no mercado é no colégio é na faculdade tem oportunidade não peca vale agora chamada específica só através do Espírito Santo não vai não Paulo queria ir para Guaibi Espírito Santo não é cana ah então meu filho foi para Bicuí não é poções meu amado até Jesus veio cumprir aquilo que os profetas falaram e Jesus veio fazer e dizer aquilo que o pai mandou meu pai te ama e o pai me ama se ele não amasse ele não mandava o filho dele mas para isso é necessário crer eu quero que você saia daqui hoje sabe como tem alguém em casa enfermo seu namorado seu marido seu esposo seu filho você vai chegar em casa na autoridade do Espírito Santo de Deus você vai impor a mão vai colocar a mão você da cabeça dele vai orar e vai curar porque ele disse que nós faríamos milagres maiores eu creio na quarta-feira eu peguei uma barbinha que a professora falou sobre Moisés e Jesus a conexão desse dois é forte Moisés é uma palavra de Jesus Isaías falava de Jesus eu vou contar rapidinho aqui Deus atrai as pessoas da forma dele do jeito dele não é por força nem por violência e sim pelo meu espírito como minha mãezinha querida amada me conduziu os caminhos que eu deveria andar desde pequenininho então isso não sai da mente às vezes eu ia sair para beber a plantar minha bíblia eu dava no salto 121 minha entrada e minha saída estou livre aonde? não acredito nisso não não acredito nisso não mas eu senhor eu vou ali tomar um e o senhor me protege você vê que eu tinha um temor eu tinha um temor mas Deus atrai cada um da forma dele só o evangelho os propósitos de Deus que é para todo mundo que são iguais mas o chamado de cada um é diferente o meu foi através de uma música esse cara aqui me convenceu depois que eu perdi tudo lá no Espírito Santo fui um cara lá tive tudo foi o precoçor da música baiana lá no Espírito Santo minha mãe foi várias vezes me visitar ainda era até criticada dona Néria se ela vai falar do seu filho tocar em trânsito aí minha mãe disse assim você intercede pelo meu filho? eu tenho que PCP pelo meu filho eita glória mãe não segura não se segurar é pior ele vai pular o muro minha mãe dormia eu pulava o muro e ia no clube não adiantava nada até o dia que ela botou uma grave mas aí eu perco tudo aí eu começo a tomar o muro 10 mil ali 20 mil ali 30 mil ali e aí eu comecei a perder 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 sair do melhor parte do céu lá do Espírito Santo fui morar no apartamento aí teve dois quartos minha mãe teve lá também nesse apartamento e numa parte do hotel ela todo ano ela ia visitar e aí eu saí desse lugar pra morar de favor em uma casa que as lacraia de mais de um palmo de cumprimento saia da grossura de um dedo parecia uma cobra que ele mordia sabe pra quê? pra mim ir embora propósito de Deus aí eu ainda fui pra Salvador fui teimoso não vim pra Iguaí pra Salvador aí cheguei lá e encontrei com uma amiga mãe de um rapaz que já tocou comigo no auge quando eu tava no auge quando eu era o carinha né porque o cara é Jesus depois que a gente descobre nós somos carinha não tem esse negócio não existe ninguém melhor do que ninguém Isaías 26,12 acaba com isso Senhor concede-nos a paz porque todas as nossas obras tu a faz por nós quer dizer eu não faço nada é ele que faz mas é através de mim e ele quer te usar aqui dentro nós aprendemos o que deve e o que não deve fazer por isso que eles têm esse carinho todo por nós nos ensinando nos ensinando nós temos que aprender e aí essa senhora vira uma missão total você vai ter tudo três vezes mais do que você tinha olha que proposta hein, acusado aí eu como é que é aí ela disse você vai ter três vezes mais do que você tinha aí eu falei tá certo aí ela olhou assim sim mas não vou te dizer nada aí eu falei por quê? você não vai fazer o que eu vou te pedir que era o selo do pai aqui o selo de Jesus o selo de Deus porque as crianças de hoje elas nascem já pedindo iPhone e iPad é mãe que na minha época há 51 anos atrás a gente nascia com os olhos fechados abria não um mês depois que abria a mãe ficava um mês como é que era? resbalto? quarentena? sei lá como é que ele fosse eu sei que no dia que completou 30 dias minha mãe disse que eu abri os olhos e aí naquela época só tinha a igreja batista e a igreja católica ela me levou na igreja batista e falou consagre a Deus aí olha eu aqui amém aí voltei para Iguaí estreia de Juliano tocando na praça pública ali ano setembro festa de setembro aí eu fico com minha mãe ver meu irmão maior orgulho dizendo assim coitado tudo que aconteceu com ele e aí Juliano me convence a fazer um tocar numa banda lá em Itabuna vai fazer um show sobre ele falei rapaz não quero não quero desistir depressão peguei as vitais tudo que eu tinha e aí Juliano falou vamos lá vamos lá eu acabei lá conheci o sargento fechamos eu falei tá bom eu vou tocar com vocês eu fazia duas coisas aqui em Iguaí eu pescava de 2 da tarde 3 até 7 da noite 8 chegava em casa eu tolava um banho ia pra jogo no restaurante bebia jogava cinduca até 2, 3 da manhã ia dormir durante 2 anos eu fiz isso depressão profunda não tinha mais ânimo para a vida perdi em tudo na minha visão humana mas Deus tinha um propósito aí meu irmão me convence eu vou lá aí fechei com o sargento da banda começamos a tocar depois de um certo tempo num apartamento que a gente tinha lá no BNH aí vagou minha mãe falou não fique morando lá na sede a sede tinha cada rato desse tamanhozinho parece um gato e aí é uma briga doida e aí eu fui pra esse apartamento Juliano ficava mais na sede do que lá na Juliano gostava de ficar com os meninos eu estava naquela onda de depressão eu prefiro ficar só mas aí o Espírito Santo falou é por aqui mesmo virou a princesa Isabel em Itabuna abriu a igreja ministério com a cana pastora Marta Rodrigues o pastor Samuel Rodrigues e para não atrasar dão um sonho para ele só em todos os dias aí quando eu passei estava assim Senhor rei diz-me aqui vem transformar meu ser agora Deus não fui atrasar quem também enche aí eu falei caramba que música é essa sabe quando bateu aqui que música é essa e fui embora outro dia eu vou passando na porta da igreja a igreja tem um culto aí o som maior Senhor rei mas eu falei não não está me perseguindo aí eu ficava escondido atrás do posto depois me contaram que eles me viam lá vou resumir aí o que que acontece foi passando 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 eu falei eu vou naquela igreja não vou fumar hoje não vou beber vamos chegar a fé desse carro tem um banzinho caprichado meu cabelo não prendo meu cabelo é cá embaixo eu fiquei crente durante 12 anos cabelo bem curtinho mas eu vi que não mudou nada aqui meu irmãozinho gás aqui meu parceiro amigão eu falei para Deus lá em Vitória eu queria ver esse irmão aqui ele me chama de ex porque eu cortei o cabelo aí ficou ex cabenudo aí agora ele falou eu vou me chamar de que agora de ex cabelo cortado cresceu na pandemia aí Deus botou ele do lado do meu lado na academia ontem quando eu olho para um lado está ele já 10 minutos pensei que você não ia olhar para cá não eu digo então por que você não falou nada amados Deus é tremendo aí eu fui para a igreja cheguei lá entrei pastora no final do culto ela só tinha o irmão ronaldo na porta me deu a paz eu entrei sentei aí no final a pastora fala assim se não fosse o irmão ronaldo ali na porta nós poderíamos dizer que hoje é o culto das senhoras porque só tem mulher aí eu me colhi assim no banco morrendo de vergonha mas aí o Espírito Santo começou a trabalhar e eu achando que era eu falei não tem problema quando ela for orar para acabar o culto eu vou embora outro dia eu volto aqui ela ainda vai me pedir desculpa e eu vou dar uma arrumada nesse som que está muito ruim e fui embora para casa passou um bem mais ou menos eu falei vou lá aí fui quando eu cheguei na porta assim ela estava sentada aqui na cadeira ela me viu lá para mais ou menos desse tamanho até aí eu estava tranquilo quando ela chegou perto de minha vista meu filho eu queria te pedir perdão eu disse de que é para me confundir com a mulher aquele dia mas também um cabelo tão bonito desse né eu digo não pai eu vou tudo que eu queria tudo que eu imaginei não está tudo certo se a senhora quiser eu vou até mexendo nesse som aí você sabe mexer eu falei cadinho sabe que é cadinho aquele cara que mexe no cadinho em cada coisa aí eu cheguei lá e mexi pastor não tinha grave não tinha agudo não tinha nada e o equalizador estava um bom eu botei tudo em flat eu tenho o microfone tchau a finei que está embaixo chega o filho dela a filha dela as duas filhas Carla ainda liga eu li a pastora pastora em Salvador a Carla não sei missionária e o Samuel não vi mais de fúneco e aí o que é que acontece eles chegam pega os instrumentos e fala mãe o que é que está acontecendo tudo afinado tudo certinho não foi um anjo que passou aqui bora que nós estamos atrasados som maior primeira música aí eu falei eu estou aqui eu estou aqui e aí tudo bem mas aí começa aquele negócio que pastor e pastora tem que fazer dele você não quer aceitar Jesus não passaram-se mais um medo aí eu falei vou lá naquela igreja de novo aí fui a pastora tá fica certo vai Jesus aí ela assim domingo você vai lá em casa almoçar porque o pastor Samuel ele fica na matriz lá no bairro Lomanto na filial ele quer te conhecer vai almoçar pra casa eu fui cheguei lá e falei olha Deus eu vou falar agora o que eu nunca falei na vida eu não sei qual é o mistério que Deus tem comigo e pastora só pra me consertar só pra me botar no drum mas como Moisés foi pai do serrano eu ainda tenho uma coisa aí o que é que acontece cheguei lá não sei na chama ali tira-bozo tira-bozo um docinho aí eu falei pastora eu preciso lhe falar algo muito importante ela disse o que eu falei eu não quero que a senhora faça mais o apelo eu pensei se ela fizer o apelo eu não vou mais na igreja ela falou eu não posso fazer isso eu tenho que fazer o apelo então estamos resolvidos a senhora não vai fazer mais o apelo porque eu não vou mais ela fechou os olhos mostrou deve ter contado pai, filho e Espírito Santo como uma condição jamais um homem vai dizer isso eu já digo ela falou assim foi Deus subindo na boca daquela mulher com uma condição eu falei qual? você não corta o cabelo não para de beber não para de fumar não para de tocar mas no dia que a banda não tocar você vai ter que estar em todos os cultos de hoje em diante eu falei é a igreja que eu quero posso tudo nada já era o laço de Deus pode tudo não demorou porque alguns dias menos um mês dois meses mais ou menos depois eu parei de fumar e antes de parar de fumar eu saí de um culto e estava indo para casa eu falei Deus eu não tenho um centavo no bolso e esse negócio de estar sendo crédito está tudo certo não eu li para a igreja não porque nem a banda está tocando mais eu estou tendo que vir para todos os cultos podia pelo menos empatar para entrar um pouquinho e minha mãe chamando para ir embora para cá e eu quero ir no cigarro aí eu falei o senhor vai me dar pelo menos dez centavos naquela época um cigarro custava dez centavos o senhor vai me dar dez centavos pelo menos para não fumar um cigarrinho senão eu vou ter que ir num bairro para pedir alguém vai ficar feio amados eu não andei 20 metros eu vi aquele negocinho brilhando no chão quando eu abaixei era uma moeda de dez centavos não era de 50 centavos não se não ia comprar cinco eu pedi de dez então ele me deu dez mas você é maluco você quer que eu creia que Deus me deu dez centavos para você comprar um cigarro para fumar eu digo eu quero porque ele sabia que aquele seria o último cigarro da minha vida eu fumei cigarro e não fumei mais e aí ele vira para mim um culto e usa a pastora a partir de hoje você vai tocar e cantar para mim e agora faltava o que? um mês de carnaval aí Juliano rapaz não faz soltar não faz soltar não faz soltar ou se você está do de saimento ele mata e quem é o bateria? chiclete chiclete e bateria que toca com a mim e barros é a nossa cria nós botamos aquele moleque no eixo hoje está dando banho nos mãos de bateria desse Brasil serve de Deus come de Deus aquele menino e aí a gente estava no ensaio acabou o ensaio de chiclete que me contou isso que eu não lembrava mais acho que eu botei aqui ele estava assim e falei gente vai dar lá não a partir de hoje eu não toco e eu fui para casa grudado naquela palavra a partir de hoje você não toco e não canta mais e aquilo tinha poder eu não conseguia juliano rapaz ele estava certo eram oito famílias que estavam envolvidas ali o sargento estava em casa no dia 6 horas da manhã só a sede me pegou rapaz eu não acredito nesse Deus que vai pegar oito famílias e deixar eles amparadas por sua causa eu digo cara ele falou mas você nem conhece Deus eu falei não sei o que acontece mas eu não tenho condição de dizer para você eu vou eu não consigo é maior do que eu mas fala tudo o que resumo da obra apareceu no meu bolso um papelzinho de um vintarista lá de Santa Tão de Jesus coletando passei para o piano juliano o cara veio fizeram o carnaval e esse dia que eu parei de fumar foi justamente sexta-feira de carnaval papai aí fui para a igreja eu continuei para a igreja minha mãe estava presente Kelly King tinha saído na Playboy naquela semana mais de 50 mil ingressos vendidos lá em Itabuna no parque de exposição e a banda salsalada uma banda fantástica que nós fizemos a galera do Tapajó do Londão um monte de gente nós nos reunimos e fizemos uma banda de salsalada no dia do lançamento o pau caiu tem uma chuva Itabuna que destruiu tudo caiu tudo e nisso o produtor deu um monte de cheque para todo mundo eu tenho esse cheque aí um vacino meu de mil e cem reais para naquela época dali dois para poder dar um cachete para todo mundo todo mundo fica calmo mas aí eu comecei a ficar aflito estou chegando no final aí eu comecei a ficar aflito e falei Deus não está dando certo esse negócio não a banda não toca mais o pau eu não tenho dinheiro só comendo banana e água ele vai ficar indo para a igreja está fora não está certo não e hoje é domingo são três horas da tarde se liga e dizem hoje é domingo são três horas da tarde só que eu não falei eu pensei então o inimigo não ouviu ele não ouviu eu estava conversando com Deus e Espírito então o segredo nunca conte aquilo que Deus tem para você ou vai te dar antes de chegar aí o que que acontece vou fazer isso Marcel Leal é o dono da Morena FM é o dono do jornal A Região meu irmãozão meu amigo de infância e eu ia fazer amanhã eu vou no outro jornal eu vou no outro rádio eu vou fazer eu vou acontecer eu vou fazer justiça ele vai ter que me pagar e ele nem sabia que esse chefe estava eu também não sabia que ele não sabia eu estava no meu direito carnal de revoltado atribulado e tem mais eu não vou para o culto não já vou tomar uma agora para ficar valente para a manhã de manhã eu resolvi isso isso era três horas da tarde gostou? aí eu ouvi a voz pela primeira vez no meu coração eu falei assim mas você tem que ir para a igreja você fez um voto lá o pastor aí eu falei caramba então se um dia eu falar para você eu posso fazer não creio muito não mas se eu disser para você prometo eu cumpro porque a Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir faça isso nunca muita gente passa por consequências por causa desse pequeno grande detalhe faz um voto chega no meio do caminho desiste e sai não faça faz não vai ser que é para você resumo aí eu falei tá bom eu vou para a igreja é bom que eu vou beber depois das nove já dez já durmo pior né mas vou acordar mais animado e eu fui para a igreja cheguei na igreja passei o som e sentei naquela cadeira que eu sentei a primeira vez lá no fundo eu não fiquei mais na mesa de som como eu ficava e a pastora começou a pegar aí daqui a pouco ela fala assim olha tem uma pessoa que entrou aqui que Deus está me mostrando e Deus falou comigo está falando comigo que essa pessoa não falou não porque se essa pessoa falasse o inimigo podia ouvir e falar para mim e eu passar para eles então ele não falou ele pensou ele disse que amanhã vai fazer justiça com a própria mão e o que vai fazer e o que vai acontecer e o que vai acontecer e eu comecei a chorar e eu comecei a chorar e comecei a chorar e comecei a chorar com o cabelo molhado assim com aquela poça de água já no chão mas eu honrava mesmo não estava nem para ninguém mais aí eu falei para Deus hoje eu queria saber se o senhor tal do Abraão Isaac Jacob minha mãe esse Deus aí que todo mundo fala se o senhor existe mesmo hein Jesus mas infelizmente o nosso encontro ainda não vai ser hoje porque eu fiz a pastora prometer que ela não fizesse o apelo então ela não vai fazer a gente não vai se encontrar hoje vai ser com a próxima e tudo isso chorando e a pastora empregando aí ela vira e fala assim tá tal aí eu levantei o apelo assim eu olhei para ela ela fez assim com a mão assim você me fez prometer que eu nunca mais te fizesse o apelo foi ou não foi aí eu falei foi eu cumpri aí eu falei cumpri ela falou assim mas só até hoje porque você falou com ele e agora que você te chamasse você viria para conhecer revelou para ela o que eu pensei falando com ele e mostrou para ela que eu estava dizendo Jesus eu te quero mas não vai ser hoje não vai ser hoje amados para resumir um mês depois a igreja fechou e o pastor colocou lá no Facebook dele ele está até hoje não tenho dúvida que nós abrimos o Ministério Cana Ana do Senhor Isabel para Deus pegar tatuado ele diz isso para a gente encerrar eu já na igreja esse cabra vira para mim e liga rapaz estão com problema o que é meu irmão filhado estão na igreja rapaz bora fazer o Sanjão com a gente você não tocou no carnaval mais para tudo certo ora aí para ver se Deus vai deixar mas porra eu juro você deu a senha eu vou orar se Deus não responder nada ficar calado eu vou já doido para ir não é poder meu irmão chato para caramba mas é um cara um dos caras que eu mais amo a gente convive muito pouco então mas eles sabem o quanto eu amo e aí eu liguei para eles eu vou a pastora não falou nada o pastor não falou nada Deus não falou nada então eu vou e eu vou com uma condição eu falei para Deus que se eu for se ele deixar eu parei de fumar lá na sexta-feira de carnaval certo isso era São Pedro 28 a 29 de julho julho eu falei para ele assim se o senhor permitir que eu vá lá quebrar esse galho no meio do pessoal eu prometo que eu vou parar de beber também eu continuei bebendo eu parei de fumar no carnaval mas continuei bebendo a viver o massa abriu o maio eu continuei bebendo normal só para fumar não veio a resposta eu falei caramba eu tenho que eu tenho que tomar uma para encerrar eu tomei todas nesse São Pedro chegou no último dia aí o Juliano falou assim você vai cumprir com o seu voto? aí eu disse vou o Juliano odiava você via o Juliano com tridente na mão quando ele via um copo de conhaque na mão ele chega até mim é hoje mesmo que você vai parar de beber ele disse eu falei é eu vou pagar seu último conhaque ficou um copo desse tamanho assim cheio e eu tomei com uma talagada só faz 20 anos e eu tomei eu tomei e eu tomei e eu tomei Deus ele me tirou de uma banda que o cara queria me matar porque é só ele aí depois eu vou lá para poder ajudar a banda aí é ele que já está convertido não estava mais lá mas foi minha última vez também glória a Deus então a gente vê hoje a gente às vezes reclama trazer para a nossa realidade quando a gente fecha a gente coloca a culpa no vereador a gente coloca a culpa no deputado a gente coloca a culpa no governador a gente coloca a culpa no presidente e a única que tem um poder de transformação na terra é a igreja e são eles somos nós é eu e o Senhor de hoje em diante não culpa mais não não culpa não ele não tem o que você tem se ele tivesse ele estava aqui simples assim né e o mundo está doente ou não está mas só no nome de Jesus não é um curador Jesus é a cura Jesus é a cura e ele quer me usar ele quer te usar e para isso aquela primeira frase é necessário crer porque se não crer como ele vai poder agir e vai poder atuar eu gosto muito disso aqui que Deus me deu Deus reage mais do que age você sabia disso? é Deus reage mais do que age eu vou agir Deus vai reagir eu vou orar eu vou louvar eu vou obedecer a graça vai descer vai me alcançar bote isso no seu coração Deus reage mais do que age nós esperamos todos nós aqui esperamos respostas de Deus amém? amém e Deus espera respostas nossas também amém amém e ele é amor ó que lindo então queremos ver o milagre para crer mas para ver o milagre tem que crer senão não vai ver peça a ele para se revelar a você amém? fiquem para aí vai louvado seja o nome do Senhor glória a Deus Senhor eu queria te louvar Senhor te agradecer por esse momento por essa surpresa eu sempre digo que que eu amo as surpresas de Deus é a coisa mais gostosa do mundo é a surpresa de Deus sabe por quê? porque a justiça de Deus é a surpresa de Deus não tarde nem falha chega na hora certa na hora certa e Deus me fez essa surpresa eu não sabia nem que eu ia estar aqui quarta-feira passada mas vim hoje o Juliano falou assim rapaz você não conhece o pessoal lá mas eu vou falar com o pessoal assim Julio Deus do Espírito Santo é a vida aí eu estava ali sentado naquele cantinho ali fizeram um louvor aqui que desceu o céu chovei ali conversei com Deus morto e cansado mas eu eu ouvei porque quando eu falei que eu ouvi uns tapas nesse tunel aqui eu falei opa aí eu conhecia amada e ela foi lá e me entregou um recado que só eu sabia porque eu não estou preocupado Deus só mandou dizer ó continue firme que aquilo que eu lhe prometi vai acontecer ela nunca me viu ela falou coisas de dez anos atrás que eu estou não esperando porque é que eu te falei eu amo as surpresas de Deus mas tudo tem um medo e um propósito debaixo dos céus e da terra cabe a mim esperar então vou